E pessoal, antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês da UniTV. A UniTV é um aplicativo de IPTV mais popular do Brasil. Contém mais de 500 canais ao vivo. Você pode assistir séries, filmes em HD. Tem mais de 280 mil conteúdos. E o mais interessante, que ele é compatível com Android. Você pode instalar no seu celular, você pode instalar no seu TV Box, na sua TV, na sua Smart TV. Mais de 200 mil filmes em HD e séries pra você estar assistindo aqui. Mano, você pode estar assistindo no seu celular, na sua casa, enfim. Em qualquer lugar que você tiver com o aplicativo da UniTV. Como eu falei pra vocês aqui, são filmes variados. Tem uma lista aqui com os filmes mais atuais. Séries também pra você. Tem desenho também pra criançada. E tem anime. Na parte de TV, você tem aqui, ó, todos os canais de TV abertos, beleza? São várias opções pra você. Eu vou deixar os links na descrição. Se você tá interessado, clica no link que vai tá na descrição. Não perca tempo. UniTV é o melhor aplicativo aqui de IPTV do Brasil. Fala aí, pessoal. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Pra falar do novo evento que chegou. Se você não viu, bora conferir comigo aqui, ó, eventos em destaque. Chegou um evento aqui, mano, com personagem muito top pra tá liberando. Um evento bem simples, bem fácil. Mano, esse evento aqui tá mamão com açúcar. Pra tá liberando aqui, ó, a skin do Fire Break. Rapaziada, essa skin aqui, mano, não é um skin épica. Mas, mano, tá muito da hora essa skin. Particularmente, eu gostei demais. Inclusive, se você gostou, deixa sua opinião. O que você achou dessa skin? Mano, eu gostei demais dessa skin. Além do mais, vai tá dando mais fragmentos aqui da Raia. Pra quem ainda não liberou. E vai dar também esse cupom de caixa bronze. Então, rapaziada. Mano, esse evento aqui tá mamão com açúcar. É pra tá fazendo no novo modo que chegou aí, ó. 10v10 Sudal Harbor, beleza? Pra quem não sabe, é só você clicar em ir. Já vai de cara pro modo, tá? Mas aqui, ó, tranquilaço de fazer esse evento, tá? Então, vamos lá falar algumas... Opa, volta aqui. Vamos falar algumas missões aqui. Se por um acaso você tiver dúvida, eu vou tá explicando, beleza? Primeiro aqui, ó, tá pedindo pra jogar três partidas do novo modo. Sudal Harbor 10v10. Ou você pode jogar cinco partidas do MJ. Você escolhe. Ou você joga no novo modo, ou você pega a partida de qualquer modo do MJ, tá? Você pode fazer uma das duas. A segunda aqui, ó, tá pedindo pra jogar cinco partidas de Sudal Harbor. Aí você vai ter que jogar realmente lá no novo modo 10v10. A terceira aqui, ó, tá pedindo pra causar 1.500 de dano em partida de Sudal Harbor. Então, aqui, ó, é só você tá eliminando seus inimigos, automaticamente vai contar como dano, tá? Essa missão aqui também é bem simples. A próxima aqui, ó, tá pedindo pra usar habilidade de operador cinco vezes em partidas de Sudal Harbor. Pra quem não sabe, pra quem tá começando aqui, ó, você vem aqui, hein? Você vem em armamento e vem aqui, ó, habilidade de operador. Você vai tá utilizando aqui, ó, qualquer uma dessas habilidades. É só você equipar. E a dica que eu dou pra vocês aqui é o seguinte, ó. Vai tá usando essa vantagem aqui, ó, sobrecarga. Essa perca, essa vantagem, ela vai aumentar a velocidade da carga da habilidade de operador. Com essa vantagem aqui, ó, a sua habilidade de operador, ela vai carregar muito mais rápido. E você vai conseguir fazer mais rápido, automaticamente, essas missões aqui, tá? A próxima missão, a próxima já tá pedindo pra usar séries de pontuação cinco vezes em partidas de Sudal Harbor. Agora, a dica que eu dou pra vocês, lá em armamento, você vai mudar pra essa perk azul. Vai usar aqui, ó, essa perk, né? Essa vantagem, persistência. Mano, ainda vale a pena usar persistência. Porque ela vai... Ela diz o seguinte, pra quem não sabe, o progresso na série de pontuação não é reinicializado após morrer. Mas o preço é dobrado, enfim. Com essa vantagem aqui, ó, ela ainda continua quebrada. A série de pontuação não reinicializa. Então, mano, você vai conseguir pegar várias vezes o porém dela aqui, ó, que você não vai conseguir equipar a série de pontuação que você quiser. Você vai ter que fazer um combo de um, dois e três, beleza? Você não consegue colocar, por exemplo, dois número um, dois número dois ou dois número três. Tem que fazer o combo, tá? Essa série de pontuação, ela foi modificada porque, mano, ela tava muito quebrada. E tava um nojo, um nojo. Essa vantagem aqui tava um nojo. Mano, não dava pra jogar. Pra quem joga MJ sabe o que eu tô falando. Então, vamos lá, continuando aqui, ó, Melzinho na chupeta, essas missões aqui. Você precisa tá jogando, né, mano? O novo modo aí, Sudal Harbor. Aí aqui, ó, a próxima aqui tá pedindo o seguinte, ó. Vamos lá, mate o mesmo jogador três vezes em partida e sudar o rabo. Isso aqui é tranquilo demais. Quando você jogando, automaticamente você vai fazer isso. Não precisa ficar marcando o inimigo porque automaticamente você faz, tá? A segunda, a segunda não, a próxima aqui tá pedindo pra eliminar 25 inimigos. Então, você vai fazendo as kills, vai fazendo as baixas. A próxima, mate 50 inimigos. A mesma coisa você vai tá fazendo, você precisa jogar aí, ó, várias vezes pra conseguir fazer essas missões. Na próxima aqui, eu tô pedindo pra ganhar a medalha destruidor. Duas vezes em partida de sudar o rabo. Pra você que não sabe, eu vou te falar qual que é essa medalha destruidor. Rapaziada, a medalha destruidor é essa daqui, ó. Você precisa fazer exatamente, ó, matou três inimigos sem morrer. Então, você vai, eliminou três inimigos sem morrer, você já consegue aqui, ó, essa medalha destruidor, beleza? Lembrando que tem que ser lá, ó, na, deixa eu voltar aqui, tem que ser lá no, no, nesse modo, tá? Nesse modo de 10v10, Sudal Harbor, beleza? A próxima aqui tá pedindo pra vencer duas partidas de Sudal Harbor e depois jogue Sudal Harbor 10v10 por 900 segundos, ou seja, 15 minutos. Mano, essa daqui, ó, quando você for jogando aí, automaticamente já vai contando. E o bom desse evento em destaque, pra quem não sabe, todo esse evento em destaque, você não precisa fazer uma missão por partida, como é lá no sazonal. Você pode tá pegando aí, ó, fazendo várias missões ao mesmo tempo e você vai terminar muito mais rápido. E, mano, eu gostei demais, gostei demais dessa skin do Fire Break. Achei que ficou muito top, de verdade, rapaziada. Gostei bastante e eu vou fazer, mano, já vou terminar aqui de gravar, vou postar esse vídeo e já vou correr lá pra fazer esse evento que tá show de boelas. E, rapaziada, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido aí. Se você curtiu, mano, não se esqueça, já vai deixando o seu likeão. Se inscreve no canal se não for inscrito pra não perder as novidades. Tô sempre postando vídeos de COD Mobile, tudo que chega de novo, pra você ficar atento aí e ficar sem dúvidas nenhuma no joguinho nosso aqui, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau!